A gente fez uma licitação, entendeu? E agora a gente, para comprar, para empenhar, tem que ter verba, dinheiro. O dinheiro está bloqueado até que os vereadores votem o orçamento de 2020. Por isso que ainda não chegou. Mas aí eu vou ter que pedir. A menina lá da nutrição, se ela pedir, os caras, os caras adiantam. Entendeu? Mas é hora que tem que falar direto com eles.